Música Mantenho minha fé em Deus, nessa luz que me ilumina Eu sigo fazendo o meu, lucro em bolar com afim Eu sei que nada vai cair do céu, mano, eu vou pra cima Antes casar com o goteiro, eu já mansão tem piscina Taquei um balão na orelha, botei um botei pra subir Mas não marcar de bobeira, na pista o mar faz sumir Vigésima terceira aceita, sagrada família Agora chegou a nossa vez, tá? Na barra aprendi a ser predador, é melhor tu não dar mole na pista Na raça aprendi onde vencedor, olhando os frutos da nossa compis Muito dinheiro pra mim e pra filho, e pra combinar cobertura e ensaio Eu não quero só hype, mano, me dá toda grana E o pai vai saber investir Tudo que quer hoje tem Falta nada pra ninguém Tô de luta na pista É o piloto do trem Graças a Deus e o esforço do bando Vida da família, tô melhorando Eu nunca desisti Volto pra sim Até finalizar o clã Não tenho minha fé em Deus, nessa luz que me ilumina Eu sigo fazendo o meu, lucro em bolar com afim Eu sei que nada vai cair do céu, mano, eu vou passinho Antes casar com um goteiro, e hoje a mansão tem piscina Taquei um balão na orelha, botei pra subir Mas não marcar de bobeira, na pista o mar faz sumir Vigésima terceira, aceitar Sagrada família, agora chegou a nossa vez estar Só se acostume, nós é pé no chão Porque eu sei que o mundo dá volta, nós é de somar Sem querer nada entrar, que hoje eu tô tranquilão Enriquecendo com a minha trance de decepção E hoje eu coleciono o nome Mantenho minha fé em Deus, nessa luz que me ilumina Eu sigo fazendo o meu, lucro em bolar com afim Eu sei que nada vai cair do céu, mano, eu vou passinho Antes casar com um goteiro, e hoje a mansão tem piscina Taquei um balão na orelha, botei o botem pra subir Mas não marcar de bobeira, na pista o mar faz sumir Vigésima terceira, aceitar Sagrada família, agora chegou a nossa vez estar Só se acostume Eu sei que nada vai cair do céu, mano, eu vou passar